Para esta marmita saudável de caril de frango, vou começar por temperar o frango com gengibre em pó, pimentão doce, curcuma, pimenta caiena, cominhos em pó, garama sala, pimenta preta e um pouco de sal. Fui misturando tudo muito bem e deixei-a marinar durante algum tempo. Para o arroz comecei por adicionar água quente numa panela, temperada com sal. Agora passando para o refogado, juntei óleo de coco numa panela bastante ampla, adicionei a cebola picada e fui envolvendo. Agora de volta ao arroz, depois de levantar a fervura, juntei então o arroz basmati. Fui mexendo um pouco e deixei-a cozinhar durante mais ou menos 10 minutos. À cebola juntei os tomates picados e deixei-a amolecer. E já para terminar, este é o aspecto final do arroz. Aqui juntei os pimentos vermelhos e fui envolvendo. Adicionei folhas de caril, chile em flocos e os dentes de alhos esmagados. Agora basta juntar a carne já marinada. Acabei por adicionar um pouco de água para criar mais molho. E deixei-a apurar durante algum tempo. Já para finalizar, adicionei um pouco de leite de coco e vou retificando o sal e os temperos em geral. E para ficar mesmo no ponto, deixei-a cozinhar até levantar um pouco de fervura. Música Tchau, tchau.